Balandrão Balandrão Aham Eu botei pra pegar a Maria Eu botei pra pegar a Maria E eu mando a Maria lá fazer um vídeo Bora Cara, esse cara é foda Ai, ô Vem aí, beleza Aham Vem, agora tá com saudade de você, galera Cadê o Ezo aqui no canal? Vou desinscrever no canal Ei Já chega pra ele Ela tá brava, velho Eita Tá brava por quê? Tá brava com Ezo? Por que você tá brava com Ezo? Por que você tá brava com Ezo? É só trocar um papo, né vida Um papo com Ezo E por que você tá brava com Ezo? Dá um selinho só Só um selinho Dá um selinho só, papo Bora ali no quarto, galera Não, não é isso não Hoje Eu já queria ir por causa É o selinho só, vai Eu quero beijar a Vivi Não, não, não pegou aqui, tem que pegar pra fazer a capa Vai 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 Eeee Eita Depois Depois se eu trocar um papo com ela ali, já era uma tonada Mas por que vocês estão brigando? A gente não tá brigando, né? Não, não tá brigando Chegou, se cumprimentou e é isso Forte abraço Tá saudade, né Ezo? Parceiro Acho que você no Whatsapp é mó amores É minha parceira, cara Pessoalmente vocês sigam mó amores Não é minha parceira? É, parceira Mas parceira como? Ah, se der vontade Tô tipo Aquela amizade colorida, né? Aquela amizade colorida Ah, você sabe Tem que ter um pouco de cor assim na amizade, né? A amizade ser preta e branca é foda, cara A enforcada do Eze é bom? Tem que ficar leve, né, irmão? O Eze sabe enforcar? O homem tem pegada? Tem pegada mesmo? O Eze tem pegada? Qual nota que você dá pra ele? De 0 a 10? Eu ia falar 0? Não, vai Ela é sem palavras, né? Se falar 0 tá mentindo Se falar 0 tá mentindo Irmão, você tá com muito falha Nunca vi nada Mas o Eze é bom no enforcamento? Aham Ó, ó Tá, porra Teve quem puxar, né, Rado? Se liga, filtra com um papo, parceiro Irmão, você sabe que nós enfocamos de uns dias, né? Para de pata Gê, termina o vídeo pra mim aí, vai Desenrolado É um demais Daquele jeitão Do nada O homem já soltou os galas na minha mão Termina o vídeo Ixi Olha a picota do Jão Bigodão Qual que é a fita, Rabizinho? A fita é rosa Oi Nunca Fita rola no seu pescoço Calma aí Quem? Fetina, não precisa da sua moto Aqui, ó Aqui A chave com os dedos Eu quero que tu liga, velho No baile de dança Ela tá leitando com a moça sobre aí, ó Esquece Tô botando a minha chave Tinha lavada ali, ó Vuf, vuf Gostou Gostou desse show aqui Você beijou a Maria? Ai, cara Você beijou a Maria agora? Beijou, mano? Nossa, mas eu peguei agora há pouco bem antes Eu peguei Mas se você pegou agora há pouco Você vai focar de pena, irmão Não, por quê? Porque eu já peguei antes Fala pra mim Eu peguei muito antes de você Calma, pesada no meio Mas eu acabei de pegar Ele foi lá e foi atrás Calma, pesada no meio Calma, pesada no meio De tabela Você que ficou de tabela Eu, Rabi Para aí Segura o preto Para, para, para Para, para O Exil tá foda, Exil Só quer saber de porro dele Porro dele Porro dele E aí, o que você tá achando? Disso? Vamos que vamos A Maria tá sem palavras O que você tá achando dessas coisas todas, mano? Só quer saber de porro dele Porro dele O que você tá achando dessas coisas todas, mano? Fala, mano Fala comigo Fala, minha partida comigo Mano Nunca querendo nada A Maria tá entendendo nada Ela tá entendendo nada Ela tá entendendo nada Ela não tá entendendo nada Ela falou que não tá entendendo nada Não é que é posicionada Calma aí Pensa então Ele quer tomar a Maria de você, Viável E os três É minha parceira Eu peguei isso Ó, só pra avisar Ela tá demais Ela fez os três Ela é minha parceira Ela é minha parceira Eles serem amigos, entendeu? Tá vendo? É porque as melhores Nós não divide, né, amiga? Segurando três Segurando o que ela falou Eu consigo pegar os três E fazer os três e ficar, amiga? Eu falei É que as melhores nós não divide, né? Nossa Ai, eu mesmo não ligo pra nada Não O quê? Fica quieto Fica quietinho As vezes As melhores você liga assim Ai, vizinho Calma aí, parceira Eu quero saber de nada não Não mesmo? Tem certeza? Eu também não Tem certeza? Você não quer saber de nada mesmo, né? Então tá bom Nada mesmo Fala aí, mas tem um faro, filho É Sai daqui Olha o tio Vini E aí, tio Vini Faro máximo acontecendo aqui agora ao vivo Ela falou que não tá entendendo nada Tá boa Ela tá sem palavras Agora Deu quantos minutos aí? Quatro minutos Quatro minutos Até oito eu já vou pro seu conteúdo Ah, é um conteúdo atrás do outro aqui Só pra vocês entenderem Como é que tá a caminhada Antes de usar Procedimento, tá? Vambora Tá parecendo um gnome, irmão Para Para, meu Eu sou pequenininha Já vou tá Já vou tá Dá pra fazer um quartepá, né? Quem? No vídeo Pra não dar um vídeo aqui A galera já vai sacar Nossa, então já espera aí o próximo capítulo Acompanha os próximos capítulos Que cês sabem Se não dá um vídeo O Ravidinho tá fazendo aqueles bonequinhos de posto Tô com esse casaco aqui, ó Ai Gostei de vocês Tem tua blusa Ó o bonequinho de posto Esses meninos tá demais, né? Tá, o moleque tá como? O moleque tá acabando É o bigode Tem um estúdio Tá com esse lá na visão Agavá lá, ó Meteu o loco lá Já cola Lógico que tem os barcos lá Não tem Tem um estúdio também Pegou o Ravis no quarto da visão Ó, ponteiro Pegou o Ravis no estúdio Da visão Pegou o Ravis no estúdio Ela avistou o menor de longe Eu posicionado Mandei o posicionamento total do Faro E ela Ravis mostrou Ei Ravis mostrou sua música nova pra novata Ó Era a putaria Pior que ele tem música mesmo Cês sabe isso? Canta aí, vai Tcha 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 Vai, 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 vai. O Benão, o Benão, o Benão, o Benão, o Benão. Vou em vez de mim, já vou levar. Ixi, já vou voltar, já vou cantar, já. Já vim empresário, já. O do MC. Que é o MC. Que é o MC? MC Robson, não fala. MC Robson. MC Robson, não fala. Vai com a tua putaria aí, Josué. Vai lá. Josué, moço. Vamos lá ver. MC Josué. Tamo aqui na zero dezenove e meu parceiro tá o Enzi, ele pegou a novinha e falou umas paradas, não, 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 calma aí. As paradas pra frente, ele pegou a novinha e falou umas paradas pra frente. Aí, família, eu sorri pra rima, eu sorri pra rima. Não, eu canto a música, canto a música, canto a música, canto a música sua já, que já tá produzida, vai gravar videoclipe, pá, ou as caminhadas mais pra frente, meu parceiro. Deixa eu deixar nenhuma, calma aí. Manda, manda no ao vivo, vai. Pior que você sempre gostou de música, né? Eu tô com muita música, velho, mas não sei. Liberava o gênio. Manda aí então, você gostou de sua música. Ei, menor, manda sua música aí então, vai. Traz aqui em cima. Ei, a carinha dela. Ei, eu vim lá do matão. Tá bom, tá bom. Tá com roupa, hein, tá bom. Vai, encerra o vídeo aí. É muito difícil pra mim. Vai, um olha pro outro, vai, um olha pro outro, um olha pro outro, aí vai encostando. Não. Você falou com o Ezra que pegou a mina, você é ruim mesmo, hein? Ah, nós também tem que... Os caras tem que deixar pra nós também. Os caras já tem um acesso. Ele ia lá no clipe, ele ia lá no clipe, ele já voltou já. Vai, cada um fala um pedaço. Se inscreve no canal. Deixa o like, certo? Deixa no comentário. Cada um fala um pedaço. Vai, recomeça aí. Vai falar tudo que vai falar o que é. Se inscreve. Deixa o like. Comenta. Ativa o sininho. E esse foi o meu vídeo da House. Zero dezenove! Gosta! Tchau! Tchau! E aí